Olá galera do youtube que acompanha o canal bem vindo a mais um vídeo já se inscreva no canal deixe seu joinha deixe seu comentário vou então mostrando aqui a nova casa já está recebendo aqui os primeiros móveis o primeiro que eu fiz então foi esse balcão de banheiro está aí colocadinho já balcão cuba tudo pronto aqui fiz uns espelhos duas portas né porta fiz com um puxador cava para puxar direto aqui então tá aqui e falta colocar estapa puro colocar daqui a pouquinho tá aí aqui também fiz dois espelhos com uma espelha aqui eu fiz uma profundidade de dez centímetros a parte espelha um pouquinho menos acho que eu ignoro mais ou menos fica legal então aqui tá faltando instalar o chuveiro e o chuveiro ali embaixo e o assento do sanitário mas tá tudo certinho né aqui no balcão eu esqueci de trazer os puxador falta uma prateleira aqui também já tá testado aprovado se for funcionando flexível sem vazamento sem nada aí é que eu coloquei uma um tampo no mesmo MDF na mesma cor né do do engrossurado engrossurado não do tamponamento porque a mesma cor de tamponamento e coloquei um vidro para evitar que molha que escorraram o caso aqui se fosse molhar também não ia ter muita diferença porque eu sei bem tudo que você vai ter um silicone então não vai dar problema essa cuba que eu comprei eu achei achei que era no mercado mas não é foi direto de uma empresa veio a cuba o o kit a cuba torneira se fã um flexível e a válvula essa válvula aqui é aquela de toque você fecha você clica lá não tem problema de repente você perder alguma coisa coloca ali ela não vai não vai fugir beleza então tá aí o primeiro móvel da casa da nova casa não falta fazer a instalação elétrica puxa tomada interruptor aqui mas não mais tá tudo certinho beleza então deixe seu joinha se inscreve deixe seus comentários comentários e até o próximo vídeo